Olá galera, beleza? Aqui eu vou ensinar a vocês como passar aplicativos para o cartão de memória Primeiro eu vou vir aqui, ó, primeiro botão Lembrando que esse aqui é um Motorola DeFi Plus Vai em configurar Configurar Vem em aplicativos Gerenciar aplicativos Aqui estão todos que estão baixados Que foram baixados por mim, tá? Lembrando que esse aparelho vem com praticamente 2GB de memória interna Tá bom? Aqui eu já usei 440 Tem 828 MB livre Aqui são todos os aplicativos que estão no aparelho Para passar você vai ter que clicar em cartão SD Esses que estão verdinho é que já está no cartão Os que não estão Esse aqui, ó, que não está marcado Para mim passar ele eu vou Clicar e aqui, ó Mover para cartão SD Eu vou clicar e esperar Beleza? Já moveu Com isso eu posso procurar outros Vou fazendo o mesmo procedimento Que deu falha Tento de novo Aí, agora foi Às vezes dá erro Mas às vezes você tenta de novo que vai Passar esse aqui Mais um Mais um Caso você encontre um que não Quer ele mais Às vezes você mover Vem cá em desinstalar Desinstalar Confirma aqui em OK E pronto Caso não queira Cancela Esse aqui mesmo Texas Poker Eu vou desinstalá-lo Muito rápido e fácil Lembrando que esse aparelho Vem com Uns 2GB de memória interna Então Não vai ficar pedindo memória Mas como eu estava baixando um jogo Muito grande Então ele acabou pedindo Já tinha muito aplicativo aqui Me rendeu Alguns MB, ó Ficou para 900 0.90GB Então quase 1GB Com certeza agora já dá para me baixar O que eu queria Porque ele pediu No mínimo 850 MB Ele pediu mais ou menos Nesses 900 MB E disponível Então eu vou desinstalá-lo Então eu vou desinstalá-lo E aí Então eu vou desinstalá-lo